Oi amigos! Então minha gente, hoje eu vou experimentar no meu cabelo queratina, tá bom? Meu cabelo anda muito ressecado, meu cabelo anda muito sem vida e a queratina, eu dei uma pesquisada antes minha gente, porque meu cabelo anda muito ressecado e faz parte, né? Porque eu tô amamentando. Eu vi que tem que ser a queratina pra recuperar os fios, pra recuperar aquela reconstrução capilar, tá bom? Então, eu vou usar essa queratina aqui, essa queratina líquida, tá bom minha gente? Então, tá falando aqui que tem que lavar o cabelo com shampoo, tá bom? E aí, você deixa o cabelo úmido e depois que você dá uma secadinha com a toalha, você aplica a queratina líquida no cabelo, deixa agir por 5 minutos, mas no meu caso minha gente, eu vou deixar agir por 4 minutinhos, porque assim, o meu cabelo, ele já é um cabelo ressecado, entendeu? Então assim, o meu cabelo não é aquele cabelo oleoso, você percebe também que ele é um cabelo bem fino, você entende? Ele é um cabelo fino. Então, se eu deixar a queratina demorar muito no meu cabelo, meu cabelo vai ficar mais ressecado do que já é. Isso vale pra todo tipo de cabelo, né? Que se deixar a queratina ultrapassar aquele tempo, a queratina líquida pelo menos, porque eu nunca usei outro tipo de queratina, tá bom? E também nunca usei essa queratina aqui, é a primeira vez que eu vou usar, tá bom minha gente? Então, resumindo, vou deixar 4 minutos no meu cabelo, e aí depois eu vou tirar com esse shampoo aqui, pode ser shampoo de qualquer preferência sua, entendeu? Não tem dessa. E aí eu vou lavar o meu cabelo com esse shampoo pra aplicar a queratina, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Vou lavar meu cabelo ali fora, porque dentro do banheiro vai ficar muito escuro, tá bom? Então vamos. Ó, aqui fora você pode observar, ó, que ele tá muito ressecado, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui, tá bastante ressecado, olha isso. Você tá vendo, ó, tipo, essa parte aqui, nenhum vento consegue mexer ele, ó. Você viu, minha gente? Então assim, eu vou pegar e vou colocar esse shampoozinho aqui, vou deixar alguns minutinhos, tá bom? Eu vou colocar aqui, peraí. Vou molhar, minha gente, aqui nessa torneirinha. Pera lá, vou deixar o shampoo aqui. E aí? Vou aplicar um pouco de shampoo. Resumindo, deixa eu só pra lavar o cabelo mesmo, entendeu? Porque tem que tá com o cabelo lavado. Vou ter que tirar o excesso dos produtos que estavam, minha gente, tá bom? Bom, minha gente, agora já tá ótimo, olha aí, ó. Uma toalha, né? Então, minha gente, já entrei, tá bom? Agora eu vou aplicar a queratina no meu cabelo. Vou aplicar... Essa aqui tá assim, gente, fechadinho, porque veio assim, tá? Lacrado. Acho que pra não derramar, né? Porque veio lacradinho, isso é bom. E aí, minha gente, eu vou aplicar agora a queratina, tá? No meu cabelo. Eu não sei onde que tá o meu pincel de aplicar, minha gente, se não eu ia mandar o meu marido aplicar pra mim, que fica muito mais fácil aplicando de trás, assim, da raiz, sabe? Aí, quando for, minha gente, pra... Pra chapear o cabelo... Aí meu marido que vai chapear pra mim, porque é bom ter uma pessoa pra ajudar, entendeu? Pra chapear. Vamos lá. Eu vou partir meu cabelo aqui em partes. Amor, vem cá. É, minha gente, esse aqui é meu marido, pra quem não sabe ainda. Esse aqui é meu marido, tá bom? Ele que vai chapear meu cabelo. Eu vou passar a queratina no meu cabelo. Aí, eu vou deixar agir. Quando tá falando que é cinco minutos que tem que deixar. Mas, no meu caso, como meu cabelo é muito ressecado, minha gente, eu vou deixar quatro minutinhos. Depois disso, eu tiro. Aí, meu marido vai chapear o meu cabelo pra mim, tá bom? E, depois disso, a gente vai ver o resultado. Tomara que seja bom o resultado. Deixa eu lá, eu vou aplicar aqui, minha gente, tá bom? Ó, eu tô colocando, assim, com quantidade na mão. Porque a minha menininha pegou o meu pincel de aplicar e eu não sei onde que ela deixou. Ó, minha gente, eu tô aplicando assim, ó, viu? Mas não derrama, não. Dá pra arrumar da mão. Não, eu tô aplicando tudo no meu cabelo. Vou aqui passar a outra quantidade. Ó, minha gente, tô passando assim, ó, viu? Como não derrama, não cai o desperdício. Aí eu vou pegar uma sacolinha. Aí eu vou colocar aí na sacola, tá bom? Eu vou deixar quatro minutos, no máximo, gente. Porque eu acho que já tá quase dando um já. Então, minha gente, eu já coloquei a sacolinha, tá? E agora eu vou deixar agir pelos quatro minutos. Então, minha gente, eu vou pegar um pouco de shampoo, eu vou passar no meu cabelo. Eu só vou passar o shampoo mesmo, entendeu? E eu vou tirar a queratina. Porque, tipo, como eu já falei, se deixar a queratina no cabelo, minha gente, o que acontece com o cabelo vai ficar ressecado, entendeu? Porque esse não é o objetivo do cabelo ficar ressecado, né? O cabelo tem que ficar, tipo, hidratado, entende? Vou cuidar logo, minha gente, que o meu bebezinho já tá pra acordar, pra mamar. Olha aí, ó, como o cabelo fica. É como se, tipo, devolvesse a água do cabelo, né? Olha aí, ó, 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 ó. E aí também, gente, ó, aí eu já tirei o shampoo, viu? Eu tirei o shampoo, ó, então, minha gente, ó, o meu cabelo, ele já tá seco, ó, já tirei, né, o shampoo, aí depois que eu tirei o shampoo, deixei secar no ventilador, ó, mas não tá tão seco assim, mas o suficiente que possa já fazer a chapinha, olha aí, ó, viu? Bom, eu percebi que deu uma relaxada no meu cabelo, ó, o meu cabelo já tá quase seco, entendeu? Como eu falei, assim, não tá todo ainda, mas, é, deu uma relaxada no meu cabelo, tipo, uma desmaiadinha. Como eu falei, minha gente, o meu cabelo, ultimamente, ele anda muito, muito ressecado, entendeu? Então, assim, é bem normal que ele esteja desse jeito, porque eu tenho um nenenzinho de três meses, entendeu? E eu tô aumentando e a gente perde vitamina nesse tempo, então é super normal, tá bom? Então, assim, eu vou fazer a chapinha, tá? Meu marido vai fazer a chapinha pra mim nas áreas que eu não alcanço atrás, tá? Aí eu vou botar aqui o cabelo todo dividido, tá bom, minha gente? Então, vamos lá. Então, minha gente, ó, ele vai começar a chapear aquelas partes que eu não alcanço, ó. Pega, pega, isso daqui. Tem certeza que eu vou botar no jeito, ou na posição certa? Não, mãe. Tá? Tá sim. Isso, mais com a ponta, porque com o meio, meio que ela não vai dar. Aí, tá descantando muito, não? Não, tá. Ó, tá, ó. Então, minha gente, é, a intenção é que ele fique... Com vida, né, que tava muito recetada. Ai. Assim, amor, tu não tem que fazer isso, não. Tu tem que fazer isso e... E... E fazer a chaquinha fechada. Senão o cabelo vai ficar, o cabelo vai ficar assim, ó. E... E... Agora tá bem quente. Tá quente? Tu quer pegar com pente? Não, não, tá bom. Não, não mexe. Deixa isso aí. Tem uma garota aqui do lado, minha gente, que tá baixando tudo. Não, deixa isso aqui, não. Pega, vai. Ó, minha gente, ele fica soltinho com o cabelo. Eu gostei. Uma vez que eu fiz isso, já faz um tempão, né? Já faz uns anos, né? Faz uns anos, na verdade. Pega. Ele. Com a ponta, né? Uhum. Aí tu pode apertar. Na ponta? Isso, assim mesmo, que é assim que você vai selar o cabelo. Tá bom. Tá bom. É isso. É isso. oi 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 a manteiga Como é que eu vou usar o pente a mão? Tu pega assim, faz assim e vai com a chafinha. Ah, tá. Tipo assim, pega o pente aqui e com a chafinha do outro lado. Deixa eu mostrar, deixa eu encaixar. Acho que eu fiz merda aqui. Cara, dá um de raiva pra mim. Cara, dá um de raiva pra mim. Cara, eu não vi por lá. Aham. Essa parte de baixo, ele já fez pra mim. Que é a parte que eu tenho mais dificuldade, porque eu não consigo pegar meu cabelo de trás, porque eu não consigo ver atrás, né? Agora, aqui, essa parte de cima, assim, é muito mais fácil, entendeu? Ó, a queratina, ela deixa o cabelo bem soltinho, bem liso, na verdade. Ele fica solto, né, gente? É outro... A gente sente outro toque no cabelo, entendeu? Aí, deixa eu dar uma finalizada aqui nessa partezinha, porque não é fácil não, minha gente. O meu nenenzinho começou a chorar, a minha menina também já tá começando a se agoniar ali. Não sei que... Não é fácil. Aí, agora, ele tá com o nenenzinho no colo, que ele já tá querendo mamar também. Chorando, querendo mamar e... É a vida. Aí, eu resolvi dar uma finalizada aqui também, pra ele ficar com as crianças, porque não dá certo, não. A gente fazia as coisas e o menino tá em cima. Ó, mas eu vou pegar aqui, ó. Vou botar essa parte pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, minha gente, ó. Essa partezinha aqui, ó, já tá ok, ó. Você percebe que ficou bem legal? Olha isso. Então, minha gente, eu resolvi sentar, porque assim fica mais fácil pra mim fazer, tá? Ó, eu tô fazendo aqui agora, ó. Você viu, ó. O cabelo fica bem legal, minha gente. Eu tô amando demais o resultado. Minha gente, pra queratinar o cabelo, você tem que demorar um pouco com a chapinha, ó. Assim. Aí você vai descendo. Ó, você vê? Fica muito bom, né? Minha gente, aquela parte que o meu marido pranchou pra mim é a parte de trás, tá bom? Aí eu tô conseguindo agora fazer melhor pra parte de cima. Mudou completamente o aspecto, né? Mudou bastante. Fique bem learntinha. Tá bom? Fique bem vermelho. Olha minha gente como que ficou. Então minha gente ficou bem legal né. Olha o cabelo. 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 Olha o cabelo.